Uma enfermeira agora? A vida de Jazz Ela tá com dor. O que tá doendo? O que? O que foi? Tudo bem, vamos chamar uma enfermeira. Peraí, moça, moça, chama uma enfermeira. Uma enfermeira agora? Shhh, tá tudo bem. Você tá bem? Shhh, eu tô desesperada. Ela entrou em choque, ela consegue respirar, não consegue respirar. Onde estão os médicos? Eu nunca passei por isso, de olhar pra minha filha e ficar desesperada. Oi, tudo bem. Jazz, oi, olha pra mim. Respira devagar. Você tá com dor? Tô doendo. Tá doendo? Tudo bem. Eu vou chamar o anestesista e nós vamos te ajudar, tá bom? Tudo bem. Tudo bem. Você tá com dor? Tô. Não se preocupa, eu não vou deixar você ficar com dor. Agora, em um minuto, você vai começar a sentir um alívio, tá bom? Uhum. Então, quando você chegar num nível de dor por volta de dois, aí vamos parar com o analgésico, tá bom? Tudo bem. Numa escala de um a dez, dez sendo a pior, em que nível tá agora? Em três ou quatro. Tá bom. Tô me sentindo muito melhor. Ah, muito obrigada, Nick. Obrigada mesmo. Claro, sem problema. Que bom que você tava aqui pra ela. Jazz, te vejo mais tarde, tá bom, querida? Tá. Obrigada. Vamos ficar de olho nela. Isso. Eu tô tão feliz que o Dr. Hurt conseguiu controlar a dor da Jazz. Aquilo realmente nos assustou, mas já passou. E agora o que vai ser? Desde a hora que a gente chegou aqui, ela não tava do jeito que normalmente fica quando sai da sinergia. Não, não, ela não tá feliz. Não tá. Ela começou a chorar. Eu espero que isso não seja um sinal de mais coisas estranhas acontecendo. Eu não tô me sentindo bem. Acho que eu vou vomitar de novo. Mãe, segura minha mão. Claro, filha. Eu quero ter um guinho. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Estamos na manhã do primeiro dia depois da cirurgia e a Jazz tá exausta. Eu tô muito enjoada. Eu acho que tá sendo pior. O que você tá fazendo? O que é a primeira cirurgia? Ela não conseguiu dormir bem, acordou com náuseas, passou o dia inteiro vomitando e... É difícil ver ela assim. Eu queria ajudar mais. Oi, bom dia. Oi, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Ótima. E vocês? Ela tá quente. Tá com calor? É, a gente teve que desligar o ventilador. Nós estamos muito satisfeitos com o resultado. Então, agora é a hora de você dar uma olhadinha. Ainda tá com um pouquinho de tensão, mas tá muito melhor. Nós corrigimos as cicatrizes que estavam tão desfiguradas e conseguimos colocar o clitóris dela pra fora. Onde é que tá o clitóris agora? Olha, tá aqui. Porque eu acho que... Ah, é! É, tá realmente parecendo uma vulva. Tá bem melhor, não tá? Tá muito melhor. A nossa única decepção é que nós não conseguimos criar os pequenos lábios. E é por isso que levantamos a possibilidade de outra cirurgia. Podem explicar a parte dos lábios pra gente? Se a gente pegar um pedaço de papel, quando criamos dobras na pele, criamos lábios. Tá vendo? Tô. Mas nós precisamos de uma pele mais solta. Então, nós vamos esperar que, à medida que o edema diminua, a pele dela vai ficar mais solta e formar sozinha os lábios. Eu tô um pouco chateada que eles não conseguiram criar os pequenos lábios. Mas eu espero que fique bom quando tiver cicatrizado. Vou ter que esperar pra ver, né? Vamos te manter aqui por um pouco mais de tempo. E queremos te manter nessa posição. Eu não quero que você vá pra casa antes do fim de semana. Aí eu saio, tipo, segunda? É ótimo que os médicos estejam otimistas com os resultados no dia seguinte. Mas eu sei muito bem que as coisas podem mudar durante os próximos dias. Então eu acho bom que a Jess fique um pouco mais de tempo. Porque eu quero saber que, caso alguma coisa dê errado, ela não tem que ir a lugar nenhum e eles podem cuidar dela na hora. Obrigada. Tchau, até mais. Até mais, tchau. Até mais, tenha um bom dia. Obrigado. Espera, deixa eu te ajudar. Eu vou... Abrir antes de ir embora. Eu te amo. Eu vou falar com você todo dia. Tchau, eu te amo. Eu vou falar com a mamãe. Então, a gente se vê em menos de uma semana, eu espero. Ok. Beleza, eu te amo. Eu nunca fico feliz em ter que deixar a Janete e a Jess quando a Jess não tá totalmente pronta pra ir pra casa também. Se eu precisar de alguma coisa, se eu precisar voltar no fim de semana, eu volto. Eu espero que não seja preciso. O Greg me dá forças. E é claro que eu queria que ele ficasse por mim e pela Jess. Mas eu consigo. O Sander e eu conseguimos. Eu consigo. Vai receber mais alguma visita hoje? Duar me disse que tá aqui. Eu não sei se eu quero fazer isso. Pode entrar. Meu Deus. Olha quem tá aqui. Pra falar a verdade, eu comecei a me sentir péssima. Você tá bem? Eu tava vomitando muito. Eu não sei se eu tava no clima pra receber visita. Principalmente do Armir. A gente não tá muito bem. Então, eu não sei se foi a escolha certa ele ter vindo. Mas mesmo assim, eu agradeço o apoio dele. E mesmo que a gente não tenha dado certo no namoro, eu construí uma ligação especial e uma conexão com ele. E eu espero que a gente possa manter isso. Mesmo que não seja de um jeito romântico. Não teve nenhuma complicação dessa vez? Eles estão felizes com os resultados. E eu acho que tudo vai ficar no lugar. Mas e aí? Como é que você tá? Eu? Eu tô bem, sabe? Estudando. Só isso. Eu não sei direito o que tá rolando entre mim e a Jess nesses últimos meses. Ela acha que as coisas devem ser de um jeito certo. E eu sinto que ela deveria me dar mais uma chance. Porque eu acho que ela se fechou pra isso. Mas, apesar do que tá rolando entre nós, eu posso estar aqui apoiando ela. Tá indo bem na escola, senhor aluno nota 10. Você tá na faculdade? Da hora, eu não sabia. Tô tentando estudar direito, é meu objetivo. Ele vai pra Yale daqui a pouco. Ele vai pra Yale daqui a pouco? É, eu tô obrigando ele. Mas eu tô focado na USC agora. É uma boa faculdade. Que bom que tá indo tudo bem com você. O que foi? Eu tô feliz que veio como amigo. Eu não sabia se vinha ou não. Eu não sei como eu me sinto em ser só amigo da Jess. Porque eu tenho sentimentos e ainda me importo com ela. Eu não sei como eu me sinto em ser só amigo da Jess. Eu não sei como eu me sinto em ser só amigo da Jess. Eu não sei como eu me sinto em ser só amigo da Jess. Eu não sei como eu me sinto em ser só amigo da Jess. Eu não sei como eu me sinto em ser só amigo da Jess. Eu não sei como eu me sinto em ser só amigo da Jess. Eu não sei como eu me sinto em ser só amigo da Jess. Eu não sei como eu me sinto em ser só amigo da Jess. Eu não sei como eu me sinto em ser só amigo da Jess. Eu não sei como eu me sinto em ser só amigo da Jess. Obrigado.